Eu tô mandando lá, dentro do oco da tola aí, ó Muita loucura, velho, vai ter que sair daí agora Aí, ó, dentro do oco da tola Eu tô caído por lá, pensa aí Eu tô caído por lá, eu tô caído lá pra cá Eu tô caído ali, lá pra cá, sim Eu tô por fora, eu tô machucando A galera tem que ir pra cá Pega aí, não machuca ele Tá tendo o oco da tola Aí, ó, dentro do oco da tola Quanta loucura, velho Essa é nova, mano, velho Aí, ó